A Mala Hereditária é um assunto muito antigo, ao mesmo tempo muito recente. Viemos todos nós através de pais, dois pais, quatro avós, oito bisavós, e carregamos muita história deles em nós, memórias, memórias que eles vivenciaram, memórias nas quais eles caminharam, e muitas das vezes pode se referir à situação dolorosa, como morta, nascimento de morte de criança, suicídio, acidente de carro, tanta coisa que pode ter acontecido, estrupa, enfim, tanta coisa que pode ter acontecido com nossas famílias. E a gente carrega isso. Sabe por quê? É uma forma inconsciente de lidar com a vida. E essa memória, ela vem para nós. A gente não tem a consciência disso. Ela vem, ela está aí, e a gente acaba interagindo através de padrões que repetem esse tramo que foi vivido em outro momento. Ou de nossos pais, ou de nossos avós, ou de bisavós, alguma coisa ficou. Um tramo ficou. E esse tramo fica. Ele é inconsciente, mas ele fica. E a gente acaba repetindo, sem entender de onde vem. Às vezes uma pessoa tem uma ferida tão profunda, e você pergunta para ela, mas como que é isso? Como que pode? Você teve uma infância boa, gostosa, favorável? Pois é, mas não é ali que pegou. Você olhou os seus avós, você olhou os seus bisavôs, cultura, tradição, religião, tudo isso implica, tudo isso é interconectado. Da onde veio sua família biológica? Essa árvore que está se desencadeando, vem da onde? E como que você vive dentro do que você é hoje? Sem pensar, não, mas tudo certo, não tem conexão. Mas tem uma conexão. Tem uma conexão muito profunda. No próximo vídeo que a gente vai fazer, eu vou contar uma historinha que eu acho bem interessante, essa historinha. Sobre uma história minha, que aconteceu pouco tempo atrás, porque daqui a pouco a gente vai vivenciar essa bagagem hereditária, e realmente, às vezes, você pode passar uma vida numa nuvem, numa forma inconsciente, ter ferida, ter arma, ferida, que te impede de ser o que você é, que te impede de chegar no máximo da tua força interior, da tua criatividade, de ser uma pessoa amorosa, de ser uma pessoa reconhecida, de ser uma pessoa que vive em paz e feliz. Então, tudo isso é conectado. Precisa fazer uma investigação. Precisa questionar, precisa olhar para essa árvore genealógica para ver aonde que é, para ver como que é, para ver como que isso surge dentro de você, como que você se sente em relação a isso. Se você está tranquilo, se de repente alguma coisa despertou, o que é que despertou? Uma memória. Então, tem que ver essa memória, dialogar com ela, transformá-la, curá-la, liberá-la. Alguma coisa tem que fazer com essa memória. Porque ela está ali, e na maioria das vezes, ela está ali para lhe falar alguma coisa. É uma aliada, não é um inimigo. Ela está ali para dizer, ó, dá uma olhada aqui, bonitinho, dá uma olhada aqui, você vai pescar alguma coisa que vai lhe ajudar muito. Porque você não está percebendo, você não está conseguindo se realizar plenamente. Pois é, mas parece que a sua vida é uma maravilha. E será? Então, busca na sua mala de herança, para poder encontrar o que verdadeiramente chama a sua atenção e volta para as origens. deixa tudo para a sua sala. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.